São dois minutinhos de vídeo. O que um sonho significa pra você? Eu já precisei trabalhar por essas ruas pra sobreviver. Daqui pra lá, conversando com várias pessoas e tentando convencê-las a comprar de mim. Na época, parecia que eu estava longe do meu sonho. Mas hoje, irmão, eu percebi que eu estava lutando pra realizá-lo. O mundo dos sonhos, principalmente pra quem vem de onde eu vim, é um mundo muito mais fácil de se viver. Nesse mundo, os sonhos não tem uma forma definida. Então deixa eu te contar a história de um dos meus sonhos. Assim como milhões de outras crianças, eu queria viver daquilo que eu amava fazer. Mas ao contrário do que eu mesmo imaginava, não era no futebol que meu futuro morava. Era no CS. Meu nome é Fito Giuseppe, mais conhecido como KNG. Eu sou jogador profissional de Counter Strike. E por causa do meu sonho, eu viajei o mundo, desbravei países, joguei campeonatos. Participei de uma final do maior campeonato do planeta. Realizando coisas que eu nunca poderia imaginar. Mas o mais importante é que durante essa jornada, eu conheci diversos sonhadores. E alguns sonhadores estão até aqui sonhando comigo. E é por causa desses sonhadores que eu estou aqui. Então deixa eu te mostrar o que eu estou aprontando. Eu decidi criar uma organização multitarefa de esportes. Nosso objetivo é desenvolver novos talentos. Tanto no âmbito digital, quanto no âmbito do entretenimento. Nós teremos times em diversas frentes. Mas eu vou guardar esse segredo por enquanto. Além disso, vamos ter um espaço para uma sócia torcida poder encostar. Jogar um corujão, jogar um campeonato. Tipo na House das Antigas, tá ligado? E falando de futuro, eu vou fortalecer a molecada talentosa. Que precisa de uma oportunidade. E eu vou estar aqui para ser seu apoio. E pode separar a caixinha de som, pai. Que aqui a gente vai ter um estúdio com estrutura de ponta. Pronto para receber vocês e os artistas da casa não param de trabalhar. Vocês estão ligados que eu adoro uma resenha, né? E é por isso que a gente vai contar com um espaço para trocar várias ideias no grau e fazer vários conteúdos. E eu não podia deixar de falar dos nossos streamers. Que vão estar trocando ideias com vocês sobre jogos e também sobre o plano. E o primeiro deles? Nada mais, nada menos que ele. A lenda. Você está ligado, né? Não adianta fazer tudo isso sozinho. É por isso que eu vou ter uma equipe de gestão de carreira foda. Eu tenho o meu plano. Nós temos o plano. Forte, hein, velho? Que isso, hein? Meu amigo. Forte, hein, velho? Porra. Forte demais, né? Caramba. Que, velho, que tenha muito sucesso. Opa, opa. E que, velho, negócio aí que vai poder, né? Ajudar aí muitos novos potenciais talentos, velho. Que beleza, velho. Vamos... Por favor, o amor.